Aleluia, Aleluia Aleluia Queridos irmãos, queridas irmãs Muito embora esse evangelho que hoje a igreja nos traz seja muito oportuno e importante para a nossa reflexão Nós não podemos deixar de refletir sobre a primeira leitura Primeiro porque já faz alguns dias nós estamos caminhando pelo livro de Gênesis Eu me lembro claramente de ter feito há poucos dias uma homilia sobre um trecho da história de Abraão Para você que acompanha a Santa Missa para as Famílias na Rádio Educadora às 6 horas da tarde Quem aqui acompanha diga amém Amém Você vai se lembrar dessa homilia Então de alguma maneira nós já vamos ter até trabalho a menos De ter que ficar explicando para você coisas que já foram faladas e que você já lembra Então vai facilitar bastante E também por causa do assunto tratado nessa primeira leitura A primeira leitura trata sobre humilhações E hoje eu gostaria de mostrar para você sobre o cuidado que nós precisamos de ter Com as consequências das humilhações O que que as humilhações, o que que o sofrimento pode fazer conosco E o meu desejo é que através dessa humilha Deus possa abrir seus olhos, abrir seus ouvidos Para que os sofrimentos deste mundo, para que as humilhações pelas quais você passa Ou já passou Não atrapalhe em você de alcançar a benção Para que você possa se situar Então eu vou falar para você qual é o texto de hoje Mas para a gente poder entender esse texto Nós vamos ter que ir lá atrás Onde essa história começou O texto de hoje está em Gênesis capítulo 21 Vamos dizer juntos? Gênesis capítulo... Esse texto vai falar para nós Sobre três pessoas Abraão A sua esposa Sara E a sua empregada Agar Quais são as três pessoas do texto de hoje? Abraão, Sara e Agar Aqui nós vamos nos lembrar da humilha que fizemos lá atrás Em uma missa para as famílias na Rádio Educadora Abraão, casado com Sara Abraão já idoso, mais de 85 anos A sua esposa Sara A sua esposa Sara também idosa E além de idosa Infértil, ela não podia Terá filhos Ela passou uma vida inteira Tentando engravidar e não E ela percebeu que quanto mais Abraão envelhecia Mais ele reclamava e ele sentia O peso da falta de um filho Porque você sabe Você que tem filho Quem aqui tem filho, diga amém Amém Você que tem filho sabe Os filhos são aqueles que vão dar continuidade Aos projetos Aos planos Vão cuidar do patrimônio do pai Da mãe Então ter um filho É ter alguém Que vai continuar a sua história E que não vai deixar Que aquilo que você começou Interrompia o mesmo E você sabe Quanto mais você vai envelhecendo Mais a sua tendência É se apoiar nos seus filhos Não só emocionalmente Mas até financeiramente Porque se você não tem dinheiro Os seus filhos Eles são aqueles que vão dar Suporte pra você Mas se você tem muito dinheiro Os seus filhos começam a cuidar Do seu patrimônio Da sua empresa Da sua conta no banco Começam a pagar seus Então a tendência de uma pessoa Mais idosa É depender mais Dos filhos Mas E quando você não tem filho E quando você E a sua esposa Ou o seu marido Já estão envelhecendo Você fala Quem vai continuar a minha história Depois que eu parti Quem vai ficar Abraão pensava Todas essas coisas E como ele não tinha filho Ele começava a ficar triste Ele começava a ficar triste Até que um dia Sua esposa Sara Disse pra ele Abraão Eu tenho uma ideia Você não pode me dar filhos Porque eu sou infértil Mas eu tenho uma empregada Em quem eu confio muito Você podia engravidar A minha empregada E através da minha empregada Você vai ter o filho Que você sempre sonhou E você não vai precisar Ficar tão triste Preocupado Pensando O que vai acontecer Depois que você partir Essa foi a humilha Que eu fiz na rádio educadora Quem se lembra Diga amém Eu dizia pra você Que Depois que Sara Autorizou Abraão Engravidar A sua empregada Abraão Dormiu com a empregada A empregada Ficou grávida E depois que a empregada Ficou grávida Começou um inferno Em sua vida Porque Sara Começou a sentir ciúme dela E começou a maltratá-la E muitas vezes Abraão via Que não podia fazer nada Porque Sara Era a esposa Dentro da casa Quem mandava Era a mulher Então Sara Dava ordem Sara Até Colocava a empregada Pra fazer trabalhos Pesados Colocava a empregada Pra poder sofrer Que Abraão Ficava apenas De longe Olhando Como que dizendo Eu não vou Interferir Nessa briga E a humilhação De Agar Foi crescendo Agar Foi ficando Tão triste E sentida Porque ela tinha Atendido um favor Ela tinha atendido Um pedido De Sara Ela tinha feito Um favor Pra Sara E depois Tudo virou Contra ela Aí eu me lembro Que naquela Homilia Da rádio educadora Eu falava Das pessoas Que querem ajudar Os outros E depois Tudo o que fazem Volta-se contra Eles mesmos E Agar Então tomou Uma decisão Deixa eu ver Se você que Acompanhou essa Homilia Lembra Qual foi a decisão Que Agar Tomou Depois de sofrer Muito na mão Da sua patroa Ia embora Ia fugir E ela foi embora Ela fugiu A situação De Agar Aqui Era a situação Daquela pessoa Que diz Eu não aguento Mais Eu não aguento Mais ficar Nessa casa Eu não aguento Mais essa Humilhação Eu não aguento Mais tanto Sofrimento Eu vou embora Ela foi embora E no meio Do caminho Encontrou um anjo E o anjo Falou pra ela Não vai embora Não fuja Volta A sua história Não terminou A sua história Não terminou Porque Deus Vai honrar você E esse filho Que você teve Com Abraão Será uma bênção Você não precisa Fugir E Agar Então voltou Aqui a homilia Termina Da rádio educadora E agora Começa A homilia Que Entra no texto De hoje Depois que Agar Voltou Pra casa Depois que Agar Teve o filho Começou uma segunda etapa De sofrimento Para A mãe Porque você imagina Abraão não tinha filho Logo que o menino nasceu Abraão ficou encantado Abraão pegava esse menino No colo E brincava com o menino E mostrava pra todo mundo Olha meu filho pessoal O meu filho nasceu O meu primogênito Nasceu Esse é meu filho Esse é meu filho E Sara olhando E falando É Ele é filho do meu marido E Abraão Numa alegria E Abraão começou Começou a ser mais carinhoso Com Agar Começou a maltratar Não só a mãe Mas também A criancinha Isso aqui já daria Uma homilia Pessoal É uma pena É uma pena que a gente Não possa entrar E mergulhar Nesse assunto O perigo Do ciúme A pessoa Quando sente ciúme Ela pode se voltar Ela pode Até Considerar Como ameaça Uma criança O que que essa criancinha Agora eu vou falar pra você O nome da criancinha Que Abraão Teve com H A criancinha Se chamava Ismael Repete Ismael O que que essa pobre Criança Que não pediu Pra vir ao mundo Pra ver O problema de Sara Pois essa criança Pagou o pessoal Um alto preço Sara maltratava a mãe H Maltratava o filho E aí tudo muito velado Porque ele era o filho de Abraão E Abraão Gostava muito do menino Então ela não fazia na vista Mas assim que Abraão Virava as costas Era Crueldade Era maldade Era Jogar na cara Era humilhação E entrou uma Segunda fase De humilhação Muito triste Pra H Tinha de Conviver com isso Uma patroa Inteira Com a cara fechada Tudo que ela falava A patroa Dava patada Tudo que ela fazia Parecia que estava errado Ela tentava Ser a melhor Empregada Que ela podia Mas O máximo Pra ela Não era nada Pra patroa E aí você tenta imaginar Aqui agora pra você Conseguir entender O que que H viveu Você tem que lembrar Daquela pessoa Que está sendo Perseguida no trabalho A pessoa tenta dar o máximo Mas o máximo Ainda não é nada E entrou Agora uma terceira Etapa De sofrimento Sabe por quê? Sarah começou A chorar Sarah começou A quase que Entrar numa depressão A Bíblia não fala isso Mas nós podemos Até supor Por que que H Uma empregada Uma mulher feia É preta Igual capeta Podia ter filho E ela não E essa Sarah Entrava pro quarto E puxava os cabelos E gritava Senhor me mata Então E Deus falou pra ela Sarah Calma Você também vai receber A bênção E olha pessoal Enfim Um milagre Aconteceu Sarah Gravidou De Abraão Dá uma salva de palmas Pra esse milagre Aqui Poderíamos parar de novo Pra falar com você Mulher Que sempre quis ter filho E não conseguiu Que existe uma chance De você conseguir Sarah idosa Sarah infértil Conseguiu dar filhos Pra Abraão Pela graça de Deus Pela graça de Deus Você também pode E aí H Pensou Graças a Deus Que essa malquice Engravidou Agora vai me deixar Em paz Com meu filhinho Agora vai poder Criar meu filho Em paz Porque ela também Porque ela também Vai ter um filho Coitada de H Mal imaginava Que tava pra acontecer O menininho Nasceu Pessoal Eu vou ensinar pra você O nome do menininho Isaac Como chama? Isaac E aí Sarah Começou Agora sim Agora nós temos Um herdeiro De verdade Não é um herdeiro Falso Porque o que veio Antes é falso Né meu bem? Né meu pequenino Isaac Você tem que imaginar Uma mulher jogando Indireta Brincando com o filhinho Né meu lindo? Você sim Você é fruto Da benção Que papai do céu Concedeu Pra mamãe E pro papai Você não é filho De escrava? Sua mãe É branca Não é preta Não O cabelo Da sua mãe É liso Não é de bombril Não E aí você tenta Imaginar O negócio Como é que foi Complicando E o menininho Isaac Foi crescendo Foi crescendo Criança Essa é uma das coisas Mais lindas Que eu acho Nas crianças As crianças Pessoal Elas não entendem Essa coisa De eu sou rico Eu sou pobre Eu sou filho legítimo Eu sou filho bastardo As crianças Elas convivem Umas com as outras Como se todas elas Fossem iguais E de fato Elas são Eu acho que A única fase Na nossa vida Onde a gente Sente igual A todos os outros É quando a gente É criança Não tem isso Mamãe pode mais Papai pode mais As criancinhas Brincam Como se todas Fossem iguais Aí Isaac Começou a crescer Isaac Foi brincar Com quem Ismael Eu fico imaginando Sara passando E vendo as duas Criançinhas No chão Brincando Pensando É Meu filho Está andando Em má Companhia Não quero saber De meu filho Misturado Com filho De escrava Que meu filho É benção O filho Da escrava É maldição Aqui outro Humilia Para as mães Que acham Que os seus filhos São tudo E os filhos Dos outros São nada Mães Que acham Que os seus filhos Não erram Só erram Os filhos Da vizinha Os filhos Da minha Irmã Os filhos Da minha Prima Os filhos Da minha Cunhada Os meus São perfeitos E Sara Começou Querer afastar O menino Vem cá Meu amor Tipo Dona Florinda Sabe Vamos tesouro Não se junte Com essa Gentalha Eu fico Imaginando Essas cenas Assim As vezes Eu viajo Vamos tesouro Mas veja O menininho Morava na mesma Casa Não tinha como Fugir o dia inteiro E criança Você sabe Tudo que você põe A criança no chão Ela quer brincar E ela queria ir Para perto Da outra criancinha Então Isaac Queria brincar Com Ismael Ismael Pobrezinho Não sabia Do que estava acontecendo Brincava com Isaac Mas Sara Com aquela cara Fechada Isso não pode Está errado E aí pessoal Olha o que Que essa mulher Fez Vou ler Para você Porque talvez Se eu falar Com minhas palavras Você vai falar Não Pato Você está inventando Isso Olha o que Que Sara Fez Sara Chamou Abraão E disse Versículo 10 Viu Agora eu estou lendo Manda embora Essa escrava E seu filho Pois o filho De uma escrava Não pode ser Herdeiro Com meu filho Isaac Manda embora Essa escrava Manda embora O filho dela Pois o filho De uma escrava Não vai herdar Todo o seu patrimônio Eu não quero Que tenha de repartir Os bens Com esse Filho de escrava Esse molequinho Catarrento Aí você pensa Mas quando H Engravidou De Abraão Foi porque Sara pediu Ela pediu A outra Atendeu E depois Que atendeu Tudo se virou Contra a outra Como se ela Tivesse culpa Mas ela não tinha Culpa de nada E se ela Não tinha culpa Imagina a criancinha Aí eu fico Até chateado Eu sei que não devo Mas eu fico chateado Até com Abraão Pessoal Porque Abraão Poderia ter falado Para ela Sara Por favor Controla seu ciúme Isso é ciúme Ele é meu filho Do mesmo jeito Que Isaac É meu filho E um pai Não pode Dar preferência Para um filho Em detrimento Do outro Outra homilia Aqui Pais Que consideram Uns filhos Melhores Do que outros E como é triste Para um filho Ver e constatar Isso Meu pai gosta Mais do meu irmão Do que de mim Meu pai gosta Mais da minha irmã Do que de mim Tem pai Tem mãe Que faz isso Mas não deveria Porque todos os filhos Para um pai Para uma mãe São iguais Ou pelo menos Em tese São iguais O texto Diz Abraão Ficou muito Desgostoso Com isso Ou seja Abraão Ele não Concordou Com Sara Ele não Ficou feliz Com a decisão De Sara Mas ele Também não Teve coragem De bater De frente Com ela Olha pessoal Que humilhação Agora A terceira Fase Da humilhação De H Ele se levantou Bem cedinho Falou para H H Infelizmente Aqui em casa Não tem mais lugar Para você Infelizmente Você vai ter que pegar Seu filho E vai embora H Pode ter falado Para ele Mas embora Para onde Abraão Tem família Aqui Eu não tenho Nem parente Nem aderente É assim que Dona Maria Fala Ou então Dona Maria Fala assim Eu não tenho Nem eira Nem beira Como que eu vou Embora Abraão Eu vou embora Para onde Eu vivo Uma vida Trabalhando Dia e noite Eu nem amiga Tenho Eu não tenho Ninguém Que eu possa Pedir Deixa eu morar Na sua casa Eu vou Para onde Abraão Abraão Falou Aí é com você H Eu não Tenho nada Com isso Só quero Falar para você Que a minha esposa Determinou Que a partir de hoje Nessa casa Você não fica mais Mas como que eu vou Fazer Abraão Felizmente Você vai ter Que se evitar E olha o que Abraão fez Eu sou mais Orgulhoso Que a Gá Se eu fosse Ela Pegava isso Jogava na cara Dela Olha o que ele fez Pegou um pão Pessoal Uma garrafinha D'água Sabe essas Garrafinhas De plástico E deu para ela E falou Toma Pegava essa Garrafinha D'água Metia na cara Dele Falava Toma você Bandido Como é que pode A pessoa Está vendo Que você não tem Para onde ir E manda você Embora Com um pão E uma Garrafinha D'água Pessoal H Saiu Com esse Menino Com essa Garrafinha D'água Com esse Pão Diz Dona Maria Que o diabo Amassou E saiu Desgovernada No mundo Saiu Sem rumo Saiu Sem direção Eu fico imaginando O pobrezinho Do menino Falando Mamãe Para onde a gente Está indo E ela Diz Eles foram Andando E ela foi tirando Os pedacinhos Do pão E dando Para o menino Comer E dando Água Para o menino E eles chegaram No deserto 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 De Bersabeia E a sede Foi aumentando E A situação Foi piorando Chegou uma hora Que não tinha mais água Para o menino Você sabe Uma criança Quando quer água Ou quando está Com fome E não tem água Não tem comida O que a criança Faz O menino Começou a chorar Tenta Tenta imaginar Tenta imaginar Agora Sobretudo Você que é mulher Você vai conseguir Melhor do que nós Homens Depois de ter passado Por tudo que H passou Desde que Sara pediu Para ela Engravidar De Abraão Chegar nesse ponto Que chegou De ser expulsa De casa De estar com seu filho No meio de um deserto Sem comida Sem água Sem ninguém Por perto Sem previsão De onde ir Ela pensou Vai morrer Aí o que que ela fez Ela deixou o menino Debaixo de um arbusto Nem podemos dizer Uma árvore Que você sabe Que no deserto Não nasce a árvore Um arbusto Uma plantinha E escorou O menino ali E aí ela saiu Sozinha andando E começou a chorar Falou Eu não quero ver Eu não vou suportar Ver meu filho morrer Nos anos Ver um filho morrer É muito triste Mas ver um filho morrer De fome Ver um filho morrer De sede Por causa De ciúme Por causa De inveja Das pessoas Nessa hora H Poderia ter pensado Mas Por que Deus Deixou isso Onde está Deus Eu pedir Para cantar Essa música Essa música Refrão Você consegue Escuta a segunda parte Quando você Sente Do teu lado Quando você Sente medo Do teu lado Eu estou E é bom E é bom Derecente E depois Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Canta isso Meu irmão Eu cuido de ti Descansa Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Mais uma vez, eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Olha só H compreendeu uma coisa O mesmo Deus que tinha dado um filho pra ela Era o Deus que não ia deixá-la na mão Era um Deus que não ia deixá-la ver o seu filhinho morrer de sede, de fome no deserto Era o Deus que não iria deixá-la ter que sepultar uma criancinha pequena Indefesa Que não merecia pagar o preço do ciúme e da inveja De uma recalcada chamada Sara A mesma coisa eu quero falar pra você Você que tá no deserto Você que não sabe pra onde vai Você que não sabe como vai sair dessa Você que olha pra direita Olha pra esquerda Só vê porta fechada Você que olha pra frente Você que olha pra trás Não vê uma luz no fim do túnel Deixa eu te falar uma coisa Deus Está cuidando de você Deus não vai deixar você morrer a míngua Deus não vai deixar que os seus inimigos Se alegrem com a sua desgraça Deus não vai deixar que você saia desse mundo Como um mendigo Como um desgraçado Um infeliz Como um indigente Não Deus vai honrar você Eu quero agora que você feche seus olhos E apenas escute isso Escuta Deus Cantando Falando com você É o próprio Deus Falando com você agora Você que chora Você que tá desesperado Tá pensando em tirar a sua vida É Deus falando com você É Deus falando com você É Deus agora falando pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Escuta de novo Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Talvez você diga assim Padre Como que eu vou começar a sorrir Se eu tô do jeito que eu tô Como que eu vou começar a sorrir Se eu olho ao meu redor Eu só vejo destruição Como eu vou começar a sorrir Padre Se não tem uma porta aberta Não tem uma luz No fim do túnel Como eu começo a sorrir Se tudo tá dando errado Pra mim Tá tudo desmoronando Eu digo pra você Calma Veja o que aconteceu Com H E pensa Que o mesmo Deus Vai fazer com você H deixou seu filho Debaixo do arbusto E foi pra longe chorar O texto diz assim Assim H Ficou sentada E pôs-se a gritar E a chorar Veja Ela não só chorava Ela gritava O desespero Dessa mulher Ali no meio do deserto Sozinha Sem ninguém Pra ajudar Sem uma mão amiga Sem um abraço Sem uma ajuda De ninguém Fez com que ela Começasse a gritar Ela gritava Pessoal Era aquele grito Que vem lá Das entranhas É o grito De uma mãe Vendo seu filho Morrer Vendo seu filho Amíngua Precisando de um copo De água De um pedaço Agora Veja o versículo 17 Deus ouviu O grito Do menino O anjo De Deus Desceu Do céu E chamou H Dizendo O que tens H Não Não Tenhas Medo Pois Deus Ouviu A voz Do menino Do lugar Em que está Eu preciso Dizer Pra você Talvez Você não Tenha parente Talvez Você não Tenha papai Nem mamãe Nessa hora Talvez Você não Tenha Nem irmão Nem irmã Nem primo Nem prima Nem tio Nem tia Nem sobrinho Nem sobrinha Talvez Você não Tenha sogra Nem genro Nem nora Nem cunhado Nem cunhada Talvez Você não Tenha amigo Nem vizinho Ninguém Ao seu redor Nesse momento Mas se você Tem um Deus Vivo Ele vai mandar Um anjo Até você Pra te tirar Dessa situação Assim como Deus Mandou um anjo Pra H Deus vai mandar Um anjo Pra você E sabe qual É o sinal De que Deus Vai mandar Um anjo O seu choro A Bíblia Deixa claro Deus Escuta O choro Dos seus Filhos Quando você Chora Mesmo que baixinho Mesmo que escondido Mesmo que no quarto Mesmo que no banheiro Mesmo que debaixo Do travesseiro Você coloca o travesseiro No rosto Pra chorar E ninguém Ouvir Deus ouve O seu choro E ele me mandou Dizer pra você Ele está cuidando De tudo Ele vai te dar Vitória Olha que lindo Pessoal Que o anjo Falou pra H E toma Posse disso Pra você Sente o anjo De Deus Falando isso Pra você H Lá sentada Naquela terra Naquela poeira Naquela areia Do deserto Aquela sequidão Aquele calor O anjo Falou pra ela Levanta Levanta Pega seu menino Segura o seu menino Bem firme Pela mão Porque eu farei Do seu menino Um grande povo Deus hoje fala Pra você Levanta Levanta Dessa tristeza Levanta Dessa depressão Levanta 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 Dessa angústia Levanta Dessa desânimo Dessa frustração Levanta Deus vai fazer De você Grande homem Uma grande mulher A sua história Não acabou Quando você sente medo Do teu lado Eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca sinto Que o mar Que o mar Possa acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade E depois tem novidade Pra você Canta conosco Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Olha só Talvez até agora Você ainda esteja pensando Tá padre Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus está me pedindo Pra sorrir Mas como é que Deus Vai me tirar Dessa situação O fato é que eu estou Com a corda no pescoço O fato é que minha vida Está por um fio O fato é que a cirurgia Já é semana que vem O fato é que a dívida Já está vencendo O fato é que eu vou perder Minha vaga na faculdade Porque eu não tenho mais O dinheiro pra pagar A mensalidade Como é que Deus Vai me tirar dessa Então eu vou te contar O que aconteceu Versículo 19 Deus abriu os olhos De Agar E Agar viu Perto dela Um poço de água Agar viu Perto dela O que? Poço de água E então ela foi Encher sua garrafinha D'água E deu de beber Ao menino O que que esse texto Está mostrando? Existe um poço De água Pertinho de você Não é que Deus Deus criou Deus fez surgir Aparecer do nada Um poço de água Não O poço de água Estava lá Agar não viu Por que Agar não viu? Porque o sofrimento Tem o poder de cegar Nossos olhos Tem o nosso coração Tem um poço De água Perto de você Tem um poço De bênçãos Perto de você Faça você Enxergar Faça você Abrir seus olhos Ou deixar que Deus Abre os seus olhos Tem uma porta Aberta Perto de você Tem uma luz No fim do túnel Perto de você Faça que você Enxergue E aqui meu irmão E aqui minha irmã Está o segredo Para não se deixar Abater Nem se frustrar E nem desanimar E nem desistir Você saber Tem um poço De água Perto de mim Tem um poço De bênçãos Perto de mim Eu posso Não estar vendo agora Mas Deus Vai me mostrar Eu quero falar Para você Você que está Desesperado Com dívida Tem um jeito De pagar Suas dívidas Você não vê Você não sabe Mas Deus Vai mostrar Para você Você que está Desesperado Por causa Do problema De saúde Tem um jeito De alcançar A sua cura Talvez você Não veja Talvez você Não saiba Mas Deus Vai mostrar Apenas não deixe Que a tristeza Tome conta Apenas não entregue Os pontos Apenas não desista Apenas não deixe O desânimo O desespero Tomar conta Porque quanto mais Desesperado Você fica Menos você Enxerga O poço Eu quero até Já dar um nome Para essa homilia Deusete Depois vai falar Padre Um nome Para a homilia Existe um poço Perto de você Fala para o irmão Que está do seu lado Existe um poço Perto de você Talvez você Não está vendo Mas tem Tem Deus vai matar Sua sede Deus vai matar Sua fome Deus vai honrar Você Levanta essa cabeça Muquiça Não desista Não se entregue Levanta Sua história Não terminou E Deus vai fazer De você Um grande povo E aqueles que achavam Que você seria destruído Eles ficarão Envergonhados Porque você vai voltar Mais forte Do que você era Para a honra E glória Do nome De nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia 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 Aleluia, Aleluia